Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 888 dividido por 12, quanto que dá? Amigos, se vocês gostam do nosso canal já devem clicar em gostei no começo do vídeo para não esquecer, ok? Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações para vocês ficarem sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo Galera, 888 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais 12 é o divisor, ele me diz em quantas partes eu realizarei a divisão No caso eu vou dividir 888 em 12 partes iguais Professor, é importante que eu conheça a tabuada do divisor, neste caso a tabuada do 12 Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 12 Você não sabe de cor a tabuada do 12, mas você sabe que 0 vezes 12 é 0, porque é nenhuma vez o 12 E uma vez 12 você sabe que dá 12, certo? Porque é só uma vez Sim, professor, mas eu não sei de cor os outros resultados Bom, para poupar tempo, vamos tentar colocar aqui na tabuada apenas os resultados que a gente vai precisar Como assim, professor? Observe, vamos tentar começar a fazer a divisão Olhamos para o 8, como 8 é menor que 12, ainda não dá Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 88 Ele é maior do que 12, então já dá para começar a divisão Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 88 sem passar? Professor, não sei, eu não fiz a tabuada Então vamos fazer um teste Será que 8 vezes 12 dá um produto mais próximo de 88 sem passar? Não sei, professor Então vamos multiplicar aqui para observar Vou fazer aqui, 8 vezes 12 Vamos ver quanto que dá Galera, 8 vezes 12 dá 96 Então passa, né, professor? Vamos ver, então, 7 vezes 12 Eu vou fazer a multiplicação bem aqui Veja, 7 vezes 12 deu 84 Então, qual será o primeiro algarismo aqui do quociente? Professor, vai ser o 7 Porque 8 vezes 12 passa de 88 Mais 7 vezes 12 dá só 84 Que é menor do que 88 Muito bem, não pode passar Então quem vem para o quociente é o 7 7 vezes 12 dá 84 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração Essa subtração, professor, é bem fácil, né? 88 tira 84 Vai dar 4, né, professor? Até porque 84 mais 4 dá 88 Exatamente Depois de uma subtração Devemos baixar o algarismo que vem em seguida No caso é esse 8 aqui Forma-se que número? Forma-se o número 48 Aí depois de baixar um algarismo Eu faço a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 Que multiplicado por 12 Dá um produto mais próximo de 48 Sem passar Pode até dar igual Professor, mesmo sem fazer a tabuada toda Eu sei que esse número não vai ser o 9, né? Porque seria um valor muito grande aqui Qual número você acha que multiplicado por 12 Dá um produto mais próximo de 48 Sem passar? Professor, eu acho que é o 4 Vamos ver Vamos multiplicar 4 vezes 12 Realmente 4 vezes 12 dá 48 Que é igual a 48, né? Então, quem vem para o quociente agora É o 4, né? 4 vezes 12 dá 48 Eu escrevo 48 bem aqui Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar, né? Aí eu realizo uma subtração 48 tira 48 Zero Acabou, não temos mais algarismos visíveis para baixar E não sobrou nada Foi uma divisão exata Então, professor Quer dizer que para realizar uma divisão Nem sempre eu preciso saber todos os resultados Da tabuada do divisor Mas apenas aqueles que eu precisar Exatamente Primeiro a gente precisou aqui do 7 Certo? 7 vezes 12 dá 84 Aí a gente fez subtração Sobrou 4 Aí eu baixei o 8 Formou-se o número 48 Aí nós vimos que 4 vezes 12 Dava igualzinho a 48 A gente fez a subtração E não sobrou mais nada E acabou A gente nem precisou exibir todos esses resultados Para poder fazer a divisão Nós podemos dizer Que 888 dividido em 12 partes iguais Cada parte tem um valor de 74 Não há sobra, né? Professor, como é que eu verifico Que essa divisão foi realizada corretamente? Boa pergunta Quando a divisão é exata Isto é, quando o resto é zero Basta eu multiplicar o divisor e o quociente O resultado deve ser igual ao dividendo Vamos fazer essa multiplicação Nossa, professor O resultado deu mesmo 888 Isso significa que a nossa divisão Foi realizada corretamente Eu multipliquei o divisor E o quociente E o resultado foi o dividendo Porque a divisão é exata Não sobrou nada Então basta eu multiplicar o divisor e o quociente O resultado tem que ser igual ao dividendo Quando a divisão é exata Exatamente Por exemplo, se você comprar algo por 888 reais E dividir o pagamento em 12 prestações iguais Cada prestação terá o valor de 74 reais Se você gostou do vídeo, clique em gostei E deixe um comentário com uma carinha sorrindo Para mostrar que você entendeu tudo direitinho A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau Tchau